RADAR ESPORTIVO COM GUSTAVO DE CIMAS RADARESPORTIVOGALERAMIX.COM.BR Muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela paciência E vamos lá com as notícias do esporte Estamos gravando no sábado, então hoje é rapidinho Porque nós vamos ter jogos já no dia de hoje Teve bola rolando também já na sexta-feira Enfim, vamos começar pelo início da semana Porque nós tivemos Libertadores e Copa Sul-Americana Na Sul-Americana, pra gente começar aqui Tivemos o Bragantino Que conseguiu vencer também o segundo jogo Contra o Rosário Central e está nas semifinais Então o Bragantino passou pra próxima fase Passou pra próxima fase, pras semifinais E passou bem E está com boas possibilidades aí De fazer um papel bonito na Copa Sul-Americana É um time que está muito bem o Bragantino Então, classificado pras semifinais O Atlético Paranaense Que no primeiro jogo havia perdido fora de casa Pra LDU Fez uma grande virada em 4x2 Pra cima do time equatoriano E passou pras semifinais também Atlético Fazendo virada importante Pra cima da LDU Do Equador, né? Atlético Paranaense tendo aí Um grande momento virando Fazendo valer aí o seu mando de campo Na Arena da Baixada Furacão 4, LDU 2 E o eliminado Da Copa Sul-Americana Foi o Peixe Foi o Santos Que havia vencido o primeiro jogo Contra o Libertá do Paraguai Na Vila Belmiro Pelo placar de 2x1 Mas O gol fora de casa, né? O gol que o Libertá fez Na Vila Belmiro Ajudou o time Paraguai Porque o Libertá venceu Por 1x0 Lá no Defensores Del Chaco Teve público, inclusive, né? E o Libertá Com esse resultado E com o gol qualificado Que ele teve fora de casa Acabou passando Pra as semifinais O Santos, portanto, está eliminado Da Copa Sul-Americana Santos não jogou bem A partir de aí O Libertá do Paraguai Venceu 1x0 Está na próxima fase Então Nós teremos Nas semifinais Em setembro Atlético Paranaense Penharol Bragantino E Libertá Essas são As semifinais Da Copa Sul-Americana E com possibilidades De final brasileira Na Copa Sul-Americana Possibilidade de final brasileira Também na Libertadores Da América Aliás Nós já temos Um time brasileiro Na final Porque são De quatro times Ficarão Três brasileiros Né? Então Nós teremos Um brasileiro Na final Porque tem Confronto brasileiro Para as semifinais Né? Então Vamos lá Os resultados Depois a gente Vai trazer aqui Os confrontos O Palmeiras Na terça-feira Eliminando São Paulo No Allianz Parque 3x0 Palmeiras Era favorito Mas venceu Com muita facilidade Com muita tranquilidade O jogo Contra o São Paulo Passou bem Passou tranquilamente É O O O São Paulo O Palmeiras Eliminou o São Paulo Com muita facilidade 3x0 Grande resultado Grande vitória Do Palmeiras Flamengo Que Venceu O Olímpia Já havia vencido No primeiro jogo Por 4x1 Fez mais 5x1 Contra o Olímpia Do Paraguai Mostrou toda Sua superioridade Em campo E Flamengo Foi muito bem Né? Flamengo Foi muito bem Aliás Se reforçando Também Teve reforço Chegando aí Né? O André Asperera Que veio do Manchester United Né? Jogador de Meio campo Meia brasileiro André Asperera Veio por empréstimo Reforço do Flamengo E Falando da Libertadores O Flamengo Portanto 5x1 Passando tranquilamente Pelo Olímpia Do Paraguai Ainda Olha o Atlético Mineiro 3x0 Pra cima Do River Plate Passou a máquina Passou o trator O galo Passou o trator O galo Né? Inclusive Teve público No estádio Imagens de desrespeito Aí Aos protocolos De segurança Mas o galo De qualquer maneira É classificado Para as semifinais E O Fluminense Que foi eliminado Porque Havia empatado O primeiro jogo Com o Barcelona De Guayaquil Por 2x2 E aí A questão Do gol Qualificado Do gol Fora Né? Fez com que O Barcelona De Guayaquil Se classificasse Para as semifinais Porque no jogo De volta Em Guayaquil Foi 1x1 Fluminense E Barcelona De Guayaquil Inclusive Tem É A gente não sabe Nós estamos gravando Aqui o podcast Agora É E Enfim Ainda Não saiu Aqui a demissão Do técnico Roger Machado Ou se vai ser demitido Né? Mas é o que É Vem se comentando Muito Né? E colocado em xeque Aí A permanência Do treinador Do Fluminense Por causa Dos maus resultados Futebol brasileiro Não tem jeito Futebol brasileiro É essa cobrança Maluca Que a gente vê aí Então Roger Machado Até o momento Que nós estamos gravando Continua como técnico Do Fluminense Mas Pode ser Que tenha alguma Novidade Depois disso Mas o fato É que o Fluminense Foi Na Libertadores No seu limite Acho que Era o que o time Poderia fazer E Está fora Portanto O tricolor Das laranjeiras Das semifinais Vamos lá então Aos confrontos Das semifinais Da Libertadores Olha só Olha só que jogo Palmeiras E Atlético Mineiro Atlético Mineiro E Palmeiras E o Flamengo Que vai jogar Com o Barcelona De Guayaquil Esses são os confrontos Das semifinais Da Libertadores Da América E com Um brasileiro Na final E possibilidades De final brasileira Por mais Um ano Seguido Então Está aí A Libertadores Da América Com esses Atrativos Né E com fortes Emoções Aí Para os próximos Momentos Para os próximos Capítulos Já que estamos Aí No mata Amada Vamos ver Agora falando De Série C De Campeonato Brasileiro Porque já tem O Figueirense Jogando hoje Com o Mirassol É jogo importante Jogo fora De casa O Figueirense Que vem de vitória Contra o Paranaclube 2x0 Na segunda-feira E joga Hoje Com o Mirassol Fora de casa Agora Se o Figueirense Quer Algo a mais Na competição Precisa fazer Algo a mais Precisa engatar Uma sequência De resultados Ele tem 6 jogos Pela frente 18 pontos A serem disputados E É Tem aí Essa Essa Essas Possibilidades Na série C ainda Mas tem que fazer Resultados Tem que beliscar De 3 a 4 Vitórias Ali Para se colocar Na briga Para se colocar Na briga É isso É isso Que o O O Figueirense Tem que fazer Então Nós temos aí Uma 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 briga Muito interessante E o Figueirense Tentando Se aproximar Do G4 Todo jogo Agora É final De Copa Do Mundo Se o Figueirense Quer algo a mais Na série C Então Hoje Mirassol E Figueirense Né É No estado De São Paulo O Criciúma Que joga Nesse domingo Contra o S Que é o Lanterna Jogo Para o Criciúma Não perder Ponto Se o Criciúma Vencer Vai para 26 E fica Numa situação Bem tranquila E no G4 Aí Acho até Difícil Que Vamos ver Como que fica A coisa Mas É Uma vitória Ou Duas vitórias Né Uma vitória E um empate Podem ser Suficientes Para o Criciúma Mas Esse jogo Aqui É jogo Para não Perder Ponto O S Já Prontou Contra o Figueirense Mas Esse jogo Aqui É jogo Para o Criciúma Manter Essa boa Sequência Que ele tem Na competição Nesse momento Sendo um dos times Que está no G4 Ou seja Que está entre Os quatro melhores Do grupo B Dessa fase De grupos Então Veja Veja Que jogo Importante Nós teremos Aí Para Nesse Para esse Domingo 11 da manhã Portanto Criciúma Jogando Com o S Esses então São os destaques Da série C Do campeonato Brasileiro Vamos lá Repercutir A série B Lembrando Que o Brusque Jogou E perdeu Para o Goiás 1 a 0 Brusque Na décima Terceira Colocação Com 25 Pontos E Está precisando Tentar se recuperar O Brusque Tem sofrido Com lesões Jogadores Machucados Departamento Médico O Brusque Tem que tentar Buscar uma Recuperação Agora No início De turno Nós já estamos No segundo turno Da série B Então as coisas Estão começando A se afunilar Estamos chegando Né Num momento Crucial Da competição Né Agora É Segundo turno E Aqui É o momento Que você pode Errar Você tem que errar O mínimo possível O Brusque Assim como Ele pode Olhar Para cima Ele também Tem que se preocupar Com a parte De baixo E eu penso Que a primeira Situação Do Brusque É se manter O primeiro objetivo É se manter Na série B É É Importantíssimo Que o Brusque Tenha esse foco O que vier Depois Evidentemente É lucro Mas Me parece Que Esse deve ser Objetivo Do Bruscão Que perdeu E agora Vai jogar Com a Ponte Preta Que é Um confronto Direto A Ponte Preta Está Na parte Debaixo Da tabela O jogo É fora De casa Domingo Às Oito E meia Da noite Mas O Brusque Tem que Buscar Pontos Acho Que tem que Fazer Pontos Sim É Um jogo Fundamental Para o Brusque Para começar Para tentar Começar O turno O segundo turno Bem Importante Importante Vamos Falar De Havaí O Havaí Que Já tinha Entrado em campo Na terça-feira Tinha ganho Do Sampaio Correia E vencido Bem E já Estreou No retorno É Entrou Estreou No retorno Enfrentando Coritiba Que era o jogo Da rodada Para muitos Aliás Havaí Que vem Com problemas Bastidores De complicados Salários Atrasados Drogadores Protestando E não dando Entrevistas Inclusive A greve De entrevistas A gente viu Nesses últimos Dias Só que Havaí Não começou Bem O retorno Não Tomou A virada Em casa E perdeu Para o Curitiba 2x1 Havaí Havaí Havia Feito 1x0 Tomou O empate 30 segundos Depois E aí Veio a virada Consequentemente Né Veio a virada Consequentemente É O Havaí Perdendo E assim Perdendo O jogo Importante E com A sua Permanência No G4 Ameaçada Então nós Temos que ver Como que vai ser A combinação De resultados Nessa rodada É Pro Havaí Que perdeu Tomou A virada Pro Curitiba Né O Havaí Já havia Perdido Pro Curitiba No primeiro turno Lá no Couto Pereira E agora Voltou A tropeçar Contra o Coxa Branca Dessa vez Em casa No estádio Da Ressacada Então Vamos ver Como é que fica Essa rodada Você tem Muita gente Pra jogar Tem os grandes Que Né Os mais Tradicionais Como Botafogo Como Vasco Né Que são times Sempre Muito Complicados São Tradicionais E que É Podem Crescer Você vê O Cruzeiro Também É O Cruzeiro Tá um pouco Mas é um time Que é Grande O Vanderlei Conseguiu Aí O Cruzeiro Tem duas vitórias Seguidas Ganhou Do confiança 1 a 0 Também Nessa sexta-feira Na estreia Do retorno No início Do retorno É Então O campeonato Ele vai Agora Ganhando Capítulos Muito decisivos Então Aqui Não dá A Tolerância De erros A tolerância A erros É muito Muito menor Nesse segundo turno Então Vamos ver O que vai Acontecer Mas o fato É que o Havaí Perdeu Pro Curitiba Então O Cruzeiro Venceu Confiança Lembrando Que o Vasco Joga Com o Operário Às sete Da noite De hoje De sábado E o Botafogo Pega o Vila Nova Neste domingo Então Jogos aí Do campeonato Brasileiro Da vigésima Rodada Da série P Vamos falar Da série A Então Teve jogo Atrasado No meio De semana O Grêmio Bateu Cuiabá 1x0 Jogo muito fraco Mas o Grêmio Conseguiu A vitória E Temos aí Décima Sétima Rodada Rodada Nesse Final De semana Rodada Importante E vamos Aos confrontos Então Tem a Chape Chape Que não ganha Gente Que situação Da Chape Você tem que ir Para não chorar Porque o time Não ganhou Nenhum jogo Até agora A Chapecoense Não tem Nenhuma vitória No campo Empatou Na segunda Feira Com a América Mineira Chegou a estar Vencendo o jogo 1x0 Estava com 1x0 E tomou E tomou um empate Que situação Que situação Da Chape Chega a ser Inacreditável A Chapecoense Para jogar Com o Atlético Goianiense Só o que eu tenho Não é dizer Vamos ver o que a Chape Consegue fazer E dizer Que a Chape Precisa vencer Parece O tempo Do CD Que o disco Estava furado Então É fato Que a Chapecoense Vai tentar Alguma coisa Bahia e Grêmio Também se enfrentam Hoje Nós teremos Ainda Juventude Fortaleza No Alfredo Jacone Palmeiras E Cuiabá Olha Jogo importante O Palmeiras É um dos líderes E É Vai tentar É Desbancar Também O Atlético Mineiro Que Vem muito bem Né Chegou Anunciou Diego Costa Inclusive Anunciou Não Chegou Diego Costa É Que veio Do futebol Europeu Fez muito sucesso Atlético De Madrid Mas É fato Que o Atlético Mineiro Contratou Diego Costa Mas o Palmeiras Que vai tentar Chegar No Atlético Mineiro Só que pra isso Tem que vencer O Cuiabá Bom jogo Que nós vamos ter Nesse domingo Atlético Paranaense E Corinthians Jogo Na Arena Da Baixada Jogo importante Também O Corinthians Tentando Uma ascensão No campeonato Contra Um bom time Do Atlético Paranaense Então vamos ver Como é que as coisas Vão andar Ceará E Flamengo Lembrando Que o Flamengo Também Quer se aproximar Da parte de cima O Flamengo Tem jogos A menos Então Flamengo Podendo Também Se colocar Na briga E hoje São os três Candidatos A título Atlético Mineiro Palmeiras E Flamengo Então Esses três Times Que Estão cotados Para brigarem Pelo título Santos Internacional Também se enfrentam Neste domingo Uma partida Também Importante Esporte Recife São Paulo São Paulo Que vem De eliminação Da Libertadores Também Quer tentar Uma recuperação O esporte Está ali Na parte De baixo Também É um jogo Importante Atlético Mineiro E Fluminense É um jogo Duro Aqui Para o Flamengo O Flamengo Que vem De eliminação Da Libertadores Mas também Não vem De uma boa Sequência No Brasileirão É o décimo Quinto E vai pegar O líder Vai pegar O galo Que está Embalado O galo Que está aí Numa sequência Espetacular Com o Hulk Numa fase Estopenda Então a parada Para o Fluminense É muito complicada E América Mineiro E Bragantino Fechando Essa rodada Bragantino E América Também No campeonato Brasileiro Da série B Da série A Aliás Da série A Então você vê Como Como é que está Essa briga E no próximo Radar A gente repercute Mais aí A questão Da série A Lembrando que o Brasil Teve a Copa do Mundo De Futebol de Areia O Brasil estreou Contra a Suíça Perdeu nos pênaltis Vencia por 5 a 3 Tomou empate Perdeu nos pênaltis A seleção brasileira De futebol de areia O Bitsoccer E agora vai jogar Nesse domingo Contra El Salvador Jogo a 1 da tarde Então Está aí o registro Da seleção brasileira De futebol de areia O Bitsoccer Meus amigos E era isso A gente vai fechando Por aqui O nosso radar esportivo Tem um final de semana De muito spot De muita coisa acontecendo E no próximo programa A gente repercute O time escatarimense Repercute aí Também Os jogos Do campeonato brasileiro Da série A Enfim Tudo o que estiver acontecendo No mundo esportivo Você já sabe É aqui No radar esportivo Eu peço Para que você se inscreva No nosso canal Do portal Galera Mix Ative o sininho Deixe o seu like Tá bom? Compartilhe Interagir com a gente E um agradecimento especial A galera do site Do portal GaleraMix.com.br Muito obrigado Pela audiência Pelo carinho Pela parceria Enfim Muito obrigado Muito obrigado Pela parceria De todo mundo aí Um ótimo final de semana Até o próximo programa E lembrando sempre Se tá na rede É gol! Tchau E aí